Em pesquisa novinha, saindo do forno agora, vou chegar aqui pertinho do telão para trazer para você os números dessa pesquisa IPESP. Essa é um pouquinho diferente porque ela traz um termômetro de como as propagandas eleitorais, nesse período já autorizado pela Justiça Eleitoral, refletiram justamente na intenção de voto do eleitor. Então, olha só, por essa pesquisa IPESP, o ex-presidente Lula aparece na liderança com 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro vem com 35%, Ciro Gomes tem 9%, Simone Tebet com 5%, Felipe Dávila 1%, assim como Soraya Tronic, do União Brasil. Pablo Marçal, Sofia Manzano, Roberto Jefferson, já com o pedido indeferido, Vera Lúcia, Leonardo Péricles e José Maria Emael tiveram 0%, nenhuma intenção de voto. Brancos e nulos somam 3%, não sabem ou não responderam 2%. Eu vou abrir o arquivo aqui da pesquisa até para trazer mais detalhes para você acompanhar de como que foi avaliada a questão das campanhas, até para a gente saber de que forma, por exemplo, rádio e televisão, porque nas últimas pesquisas a gente viu o seguinte, olha, a televisão perdeu um pouco do espaço quando a gente compara para as redes sociais, por exemplo, já com o início das propagandas eleitorais. As redes sociais têm se tornado ainda mais um veículo de informação política para o eleitor. Enquanto eu abro aqui, já vou chamar o Caio Junqueira para a gente conversar sobre esse assunto. Caio, porque nessa intenção de voto aqui a gente vê ainda esse cenário de estabilidade. Lula com 44% e o presidente Jair Bolsonaro ali também na casa dos 30%. O Caio Junqueira já está chegando já, já, deixa eu abrir o arquivo aqui porque aí é mais fácil. Aí, agora sim. E aí, Caio, bom dia para você. Bom dia, Daniel, bom dia, Nicole, bom dia a todos. Ô, Daniel, você falou com muita precisão, estabilidade absoluta. O mais interessante dessa pesquisa são esses detalhamentos aí que você já se ligou que tem bastante coisa interessante, principalmente o que mais me chamou a atenção é essa questão das pessoas se informarem da quase a mesma coisa. Daniel, acho que você está com os dados abertos, eu também estou com eles aqui. As pessoas se informam, estão se informando nessa eleição praticamente meio a meio, tanto pela televisão quanto pelas redes sociais. Aqui, meios através dos quais acompanha as informações sobre as eleições e os candidatos esse ano. Noticiário na TV e no rádio, 50%. Redes sociais, 47%. É um debate antigo, já dos últimos anos, as últimas eleições, qual é o impacto das redes sociais nas eleições. E por essa pesquisa, liderada pelo Antônio Lavareda, que é um craque em pesquisa, mostra essa divisão. Mas para voltar aos números principais, que a gente também não pode deixar de analisar, estabilidade absoluta. Reflete um pouco a última pesquisa IPESP, divulgada no começo da semana, com o crescimento da terceira via, mas não a ponto de ameaçar os dois principais líderes. Mas, este crescimento da terceira via aponta uma maior possibilidade da eleição ir para o segundo turno. Se a gente pegar todas as eleições desde 89, quanto menor a terceira via, maior a chance de segundo turno. E quando que aconteceu isso? 1994 e 1998, quando o Fernando Henrique Cardoso ganhou em primeiro turno. Em todas as outras eleições, 89, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, a terceira via, a soma dos votos da terceira via, foi muito alta e aí acaba empurrando a eleição para o segundo turno. Já pegando aqui uma das telas, deixa eu espelhar aqui, peço licença rapidinho, Caio, para a gente colocar aqui então, a exposição a notícias, mensagens ou propagandas. Então, está lá esse dado para você saber. De que candidatos você viu ou ouviu notícias, mensagens ou propagandas recentes? A maioria dos entrevistados, 51%, ouviu propagandas, notícias, recebeu de Lula. Mas está bem colado aqui com Jair Bolsonaro, com 48%. Ciro Gomes tem 29%, Simone Tebet 20%, Soraya 9%, Felipe Dávila 8%, Constituinte Eimael, Sofia Manzano, Léo Pericles, Pablo Marçal, Vera e Roberto Jefferson 5%. Aqui é interessante, Caio, que a gente vê que ainda há também a polarização, também do recebimento de mensagens, de notícias, de acesso a esse tipo de informação. Lula e Bolsonaro, muito próximos, 51 a 48. Os líderes têm essa questão, os dois líderes isolados nas pesquisas. E a gente está tratando o que é a característica talvez mais interessante e inédita da eleição desse ano. A gente está tratando, estamos tratando de um presidente da república disputando a reeleição e de um ex-presidente da república. Primeira vez que isso acontece na redemocratização, desde a redemocratização. É um presidente contra um ex-presidente. São dois movimentos, o petismo e o bolsonarismo, o lulismo e o bolsonarismo. Então desperta muita paixão e ganha as atenções e a cobertura. É natural, a gente tem um presidente no cargo, a cobertura é de um presidente da república, a gente já cobre governo, então está cobrindo um governo com um candidato, um incumbente que a gente chama, tentando disputar a reeleição. E você tem o ex-presidente Lula, que está aí, talvez, das principais lideranças políticas dos últimos 50 anos no país. Então é natural que a atenção recaia sobre esses dois personagens. Vou trazer outra tela aqui, e essa é bastante interessante para a gente analisar também, que é com relação ao recebimento de notícias sobre a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas nessa eleição. Então, olha só, 73% das pessoas não receberam informações sobre possibilidade de fraude, 27% receberam. O maior eleitorado que não recebeu está aqui no ex-presidente Lula, mas não, melhor dizendo, está aqui com outros ainda, né, Simone e Ciro tem 78%. E aqui, quando a gente desce, a gente tem a informação dessas pessoas que tenham recebido, se elas acreditam que, de fato, as urnas podem ser fraudadas, se há essa possibilidade, a credibilidade. E a maior parcela dos entrevistados diz que não, 60% contra 40% que acreditam que sim, pode ser fraudada. Então, a maior parte não acredita que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas. A credibilidade da possibilidade, justamente, aquelas pessoas que receberam esse tipo de conteúdo. E quando a gente vai olhar, olha só, entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, 38% acreditam que não. É menor dos que acreditam que sim, que há possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Quando a gente joga para Lula, esse número se inverte, olha só. 27% acreditam que sim, ainda há eleitores do ex-presidente que acreditam que há possibilidade, mas a grande maioria dos eleitores de Lula acreditam que não. 73%, Caio. Pois é, Daniel. A gente vê aí a maior parte dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro, esse discurso da fraude das urnas, do sistema eleitoral brasileiro ser falho, acaba pegando, né? Acho que na tela ali está isso, né? A maioria dos eleitores de Bolsonaro, 62% a 38%, 62% acreditam que sim e 38% acreditam que não. E no eleitor dos outros candidatos, principalmente do Lula, esse discurso não pega. Outro ponto, Caio, que também foi medido nessa pesquisa aqui, é com relação ao fechamento de igrejas. Antes de mostrar, queria que você relembrasse como que esse tema se tornou preocupante para a campanha do ex-presidente Lula e como que a campanha de Jair Bolsonaro conseguiu lançar esse tema sobre a possibilidade de Lula fechar igrejas, algo que foi desmentido pelo PT e pelo próprio ex-presidente. Como que essa sementinha foi lançada para a gente trazer os números de como foi a repercussão disso? Vamos lá, né, Daniel? O presidente Jair Bolsonaro tem essa ligação com os evangélicos, com os religiosos, e faz esse discurso, nomeou um evangélico para o Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Então esse é um eleitor cativo. E tem uma guerra eleitoral, muitas vezes suja, equivocada, errada, de fake news, de um modo geral. E a fake news no discurso religioso, ela acaba sendo muito aguerrida, né, muito intensa, muito intensificada e muito utilizada, como esse exemplo aí que você usou. A gente está vendo há um mês, dois meses, a campanha do líder das pesquisas, do Lula, ela ia focar muito e foca ainda muito na economia, era a grande estratégia. E na medida em que, de um mês para cá mais ou menos, começaram a aparecer resultados positivos na economia brasileira, de certa maneira a campanha do Bolsonaro começou a utilizar o discurso econômico também. E aí, tendo na área econômica um discurso equilibrado, vamos dizer assim, com os dois lados tendo argumentos, né, o Lula batendo muito na economia real, na inflação, na renda, e tentando trazer o seu legado para o debate eleitoral, e o presidente Jair Bolsonaro pegando dados positivos de desemprego, deflação, queda na gasolina, PIB crescendo, você acaba jogando o debate político para outros assuntos. E aí, a campanha do presidente Jair Bolsonaro jogando para essa pauta, que a gente chama de pauta de costumes, a gente chama também de pauta religiosa, e fazendo uma ofensiva muito grande, muito difícil ainda. Eu vejo muita dificuldade da campanha do Lula de rebater. Eles estão rebatendo, montaram ali um site para rebater fake news, mas isso é muito bem orquestrado dentro do eleitorado religioso, principalmente por parte das lideranças religiosas que apoiam ali o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver agora quem foi o eleitor que mais recebeu esse tipo de informação relacionada ao fechamento de igrejas. Olha só, então aqui na tela a gente tem para você o seguinte dado, 25% dos entrevistados receberam alguma notícia que fala de candidato eleito, que caso eleito fecharia igrejas. Ali a gente olha só que os candidatos, os eleitores dos candidatos que mais receberam esse tipo de informação foram os eleitores de Jair Bolsonaro e de Ciro Gomes, que são os principais oponentes ao ex-presidente Lula. Entre os eleitores de Lula, 21% receberam. A grande maioria, 75%, não recebeu esse tipo de informação, mas aqui um quarto dos entrevistados sim. Aqueles que receberam, aí a gente tem um outro recorte aqui para analisar. A credibilidade, você acredita que de fato o candidato eleito pode fechar a igreja? A maioria, 78%, acredita que não, que não pode fechar a igreja. E sim, 22%. Mas vamos olhar aqui agora de forma separada, de acordo com a intenção de voto do eleitor. Entre os eleitores de Lula, 11% acreditam que sim, que caso ele seja eleito, o ex-presidente Lula poderia fechar a igreja. 89%, a grande maioria diz que não. Olha agora com relação aos eleitores do presidente Jair Bolsonaro. 41% acreditam que sim e 59% acreditam que não. Olha como é bem diferente a situação de Ciro Gomes. 5% acreditam que sim, 95% acreditam que não. Na questão de Simone Tebet, a amplitude também é bastante grande, assim como de outros. 16% para 84% e 17% para 83%. Aqui fica claro, né Caio, até dá para a gente puxar aqui de novo nessa primeira tela, que a notícia chegou principalmente nos eleitores de Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, porque foi a fake news, a notícia criada justamente para atingir a campanha do ex-presidente Lula. Sabe o que eu achei interessante aí, Daniel? Bom, vamos lá, primeiro, em eleitor mais progressista, vamos dizer assim, o eleitor do Ciro, o eleitor do Lula, esse tipo de fake news não pega, né? Eles já rejeitam, aliás, é uma questão, questões de fé, imagino que o eleitor progressista é menos suscetível a vinculações disso com política. E esses números apontam, dão uma indicação disso. Outra questão, né, agora olhando pelo outro lado, a gente vê como se no eleitor do Lula isso pega pouco, e vamos lembrar que é um eleitor muito bem cristalizado, consolidado, que dificilmente muda o voto, no eleitor da terceira via, isso chega mais, a notícia chega, não estou falando nem a segunda tela que você mostrou, a assimilação disso como um fato verdade, né, como uma verdade, mas chega nisso. Então, de alguma maneira, infelizmente até, a gente pode avaliar que há um efeito, há um efeito sim, uma disseminação de fake news nas eleições, porque a informação chega, chega num eleitor que está sendo disputado, tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro, porque, principalmente, o Bolsonaro, para ganhar a eleição, ele precisa conquistar o centro. O eleitor que vota na Simone e no Ciro é um eleitor que a gente pode considerar de centro, né, talvez o da Simone um pouco mais de centro-direita, talvez o do Ciro um pouco mais de centro-esquerda, mas essa fake news chega, ela não chega majoritariamente, porque a gente vê que o não é maior que o sim, né, no fato dela chegar, e a gente vê que a minoria das pessoas, a minoria acredita, mas que a fake news chega lá, chega, e chega no eleitor que está sendo disputado, e chega no eleitor que o presidente Jair Bolsonaro precisa conquistar para vencer a eleição. Olha só, para a gente fechar aqui as análises, tem aqui uma tela bastante interessante também. Aqui, o candidato que tem se saído melhor em cada um dos meios. Como a gente fala aqui, olha, o presidente Jair Bolsonaro vai melhor nas redes sociais do que Lula, isso também foi medido. Vamos ver qual foi o resultado? Então, aqui temos, olha só, entre os entrevistados, 38%. Na televisão, a maioria diz que é Lula que se sai melhor. Nas redes sociais, a maioria diz que é o presidente Jair Bolsonaro, 39%. Mas interessante que está bem perto aqui. Acho que aqui, o Caio depois pode analisar, talvez seja o efeito Janones também, André Janones, que tem capitaneado essa questão das redes sociais de Lula. Aqui a gente tem, tem aparecido melhor nas notícias de jornais, revistas, portais e blogs na internet. 41% dizem que Lula, 26% dizem que Bolsonaro. E tem apresentado a melhor propaganda na televisão e no rádio. 39% a maioria atribui a Lula contra 22% de Jair Bolsonaro. E olha esse dado dos debates. Curioso, para 28%, Lula teve o melhor desempenho no debate. A gente teve um debate até agora, mas a maioria avaliou que Lula teve o melhor desempenho. 22% para Jair Bolsonaro. Interessante esse dado em Caio, porque as análises dos cientistas políticos disseram justamente o contrário. Simone Tebet, que teria saído melhor aqui a terceira via, com relação também a Ciro Gomes nos debates. Mas aqui a maioria diz que Lula. Daniel, muito legal esse dado. Muito interessante. Principalmente como a percepção das pessoas em relação ao ex-presidente Lula nas pesquisas mostra que a imagem, o vídeo, a gente que é profissional de vídeo, o vídeo pega melhor. O Lula tem se saído melhor no vídeo. Acho que isso é o que mais me chama a atenção. Aquele primeiro dado da campanha de televisão, comparando a do Lula com a do Bolsonaro e as pessoas acreditando que a do Lula está melhor, é um dado muito relevante. Ou seja, segundo a pesquisa, Lula está melhor no vídeo do que Bolsonaro. E o dado de rede social também, interessantíssimo. Eu não sei, eu tenho muita dúvida e tenho refletido muito sobre essa questão do Janones. Acho que todos nós aí que fazemos, estamos cobrindo essa eleição, eu, você, todo mundo aqui na CNN, na imprensa brasileira, o jornalismo político, sobre o efeito Janones. Porque, por hora, eu acho, em um primeiro momento, eu acho que o Janones despertou a necessidade de uma campanha mais intensa nas redes sociais. Ok. Mas eu vejo ali muita gente dentro do Partido dos Trabalhadores incomodada com o Janones por essas questões de brigar, de ir muito pra cima, de se expor. O PT um pouco incomodado com isso. O que eu tenho ouvido dentro do partido, essa semana eu conversei bastante lá no QG do Lula, é que a campanha se profissionalizou nesse sentido. Não necessariamente em relação ao Janones. Janones é a cara exposta disso. Mas não se profissionalizou por causa do Janones. Se profissionalizou porque havia avaliação de que precisava se profissionalizar para fazer frente ao bolsonarismo, que está há 10 anos, mais ou menos, nisso. A estratégia de rede social do bolsonarismo começou em 2011, 2012, 2013, com o Carlos Bolsonaro, captando um sentimento de direita, de extrema direita nas redes sociais, de cansaço e de indignação com o petismo, com o governo Dilma Rousseff, desse público, registre-se. Então, é difícil você fazer frente ao bolsonarismo nas redes. Mas eu atribuo mais a uma profissionalização, a contratação de empresas, de profissionais, de redes sociais, do que ao Janones. O Janones é o que a gente vê, porque ele se expõe e se expõe muito e de uma maneira, muitas vezes, criticada até mesmo dentro do PT. Eu atribuo mais a essa profissionalização do que ao efeito do Janones. Mas isso, eu estou falando mais de apuração do que de percepção pessoal, mais do que eu ouço lá dentro da campanha do PT, do que uma percepção pessoal minha.